Música Esqueci de filmar o pouso, né? Quer pousar direto ou vai ficar voando um pouco? Tá Não, aí você tem o avião aí, só eu não Faz mais uma passada que daí eu vou filmar mais de frente Música Não, mas essa altura pode vir tranquilo, vai vir mais baixinho, daí fica mais legal Quando o avião passa e continua e ele sobe de novo, né? Tá que legal Vem lá Apareceu direitinho Apareceu direitinho Apareceu direitinho Aham Apareceu direitinho Apareceu direitinho Apareceu direitinho Apareceu direitinho Apareceu direitinho Fica aí, senão tu vai pousar lá no mato Fica, tu não vai pra frente, é um avião Não, tá bom Agora vem, não precisa desculhar, vem pra nada Ótimo E aí E aí Tchau, tchau.